Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você prepara 4 porções e além de tudo é muito prático Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais Não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos Atenção a promoção especial de Natal porque durante todo o mês de novembro Até o dia 23 de dezembro, Sazon irá escolher as duas fotos mais criativas Cada foto vai ganhar uma linda cesta natalina no valor de 500 reais E para concorrer, basta enviar uma foto criativa via WhatsApp Preparando um prato delicioso com temperos Sazon Para cá, para o programa agora Você vai mandar para o WhatsApp que você está vendo aí no seu televisor 991 27 0101 991 27 0101 Manda a foto, o nome completo, endereço e telefone de contato No dia 23 de dezembro, vai haver a divulgação dos ganhadores ao vivo aqui no programa Lembrando que todas as sextas-feiras serão sorteadas aí aquelas cestas que você já conhece Toda sexta-feira tem uma cesta especial para você Sazon, deixando seu Natal mais feliz Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir Amaral é contigo 12 horas e 6 minutos direto para Parintins Você que nos acompanha em Parintins pelo canal 22 Obrigado pela sua audiência Nosso correspondente, Tadeu de Souza Traz informações sobre uma tentativa de sequestro Registrada na ilha Direto dos estúdios da TV em Tempo Em Parintins, Tadeu E os detalhes Alô Amaral, alô Márcia Alô amigos do programa da comunidade Nosso destaque aqui na ilha Tupinabarana É o seguinte Coloque na tela Este garoto, este menor Que segundo ele, é de Manaus E até hoje não teve nenhum envolvimento com a polícia Ele está denunciando que sofreu uma tentativa de sequestro Neste final de semana aqui em Parintins Ele foi acusado de ter participado de um assalto E depois, 5 pessoas dentro de um carro Tentaram levá-lo da porta de sua casa Na tela do agora O jovem, o Antony Matheus Azevedo Campos De 16 anos de idade Denunciou, agora há pouco Ao programa da comunidade Que sofreu uma tentativa de sequestro Na tarde de domingo Ele reside na rua 16 Do bairro Paulo Correia Zona Oeste de Parintins O jovem foi acusado de estar envolvido Num assalto que aconteceu em uma loja De acordo com o adolescente Ele foi agredido por 5 pessoas Que chegaram no carro Eles chegaram armados lá no campo Lá eu vim correndo Os pessoal me acudiram aqui na rua já Aí começaram a me bater Aqui a vizinhança Tudo em torno de prova Eu quero justiça, né? Porque eu não fiz nada Eu sou pai de família Eles falaram que eu furei lá A criança lá Não tinha nada a ver com esse assalto Eu fico muito machucado Porque eles bateram muito Em mim aqui na rua Se não fossem os rapazes Me ajudaram aqui na rua Eles tinham me matado mesmo por aqui Eles estavam armados O que foi a arma de fogo Os principais suspeitos mesmo Que roubaram Já estão presos Eu fui liberado O Anthony afirma que os agressores Queriam colocá-lo à força Dentro do veículo Eles queriam me levar Para um tal de areal Que eu sou novo aqui Eu tenho 4 dias Que eu cheguei de Manaus Se não fossem moradores Eles tinham me botado Dentro da porta do maluco do carro E eles tinham me levado Amaral, a bandinha A gente vai trazer aqui No programa da comunidade Mais uma informação Relacionada à lixeira pública A lixeira que continua Pegando fogo Continuam focos Pequenos focos de incêndio E submetendo Os moradores da zona oeste A uma situação desesperadora Com tanta fumaça tóxica Que está vindo Está sendo emitida Pela lixeira pública E o juiz Fábio Oninto Acaba de anunciar Que vai haver mais uma audiência pública A nona audiência pública Para discutir a questão Da lixeira Aqui no município de Parintins Volto com você aí No estúdio Amaral Obrigado Tadeu de Souza Direto de Parintins Trazendo informações pra gente A gente claro Preservou Tentou preservar Aqui a identidade do menor Mas é um menor Que já é pai de família É um menor Meio grande Que já se diz Pai de família Já deve ter lá Uma mulher Deve ter filhos Então Acabou sofrendo Esse tipo de ameaça Tadeu Trouxe pra gente Os detalhes O caso é investigado Em Parintins E o outro caso É a lixeira pública De Parintins Que meu Deus do céu Nove audiências públicas Será possível Que ele já não Já não se conseguiu Chegar A uma definição Do que precisa Pra resolver o problema Vou falar uma coisa pra você Plano nacional De resíduos sólidos Política nacional De resíduos sólidos Já tem tudo Tá tudo lá O que é necessário Para resolver o problema Está lá Não precisa mais Nem de audiência pública Então Não se resolve Porque exatamente Não quer Vamos em frente Com o programa agora O que foi diretor O que o senhor disse aí Eu estou precisando ouvi-lo Massinha Com você Volta pra cá Volta pra cá Quanta massinha Se ajeita aqui Olha você que está ligado Com a gente Obrigado pela sua audiência Eu sempre Eu sempre digo Já cuspiu o chiclete Volta pra mim Era um chiclete? Era um chiclete Que eu estava mastigando Sério? Era Ah bom então Continua agora Já cuspiu o chiclete Já minha gente Vamos lá Que eu vou trazer Uma dica pra você Olha só gente Quem usa íntimos É uma pessoa Que conta a sua própria história E olha só gente Faz as suas próprias regras E uma dessas meninas Que faz as suas próprias regras É a Maria Clara E ela vai dizer pra gente aqui Que histórias são essas Que ela tem pra contar Coloca a Maria Clara aí Papo íntimos Se você abrir meu guarda-roupa Talvez leve um susto É vestido longo Saia curta Busa moderninha Calça branca, preta E sapatos Nossa Então resolvi não comprar mais nada Por um mês Minhas amigas ficavam me testando Mas eu continuei firme Foi massa Porque eu descobri várias coisas Perdidas no meu guarda-roupa É claro que vou voltar A fazer minhas comprinhas Mas agora Sem loucuras Meu nome é Maria Clara Sou universitária E vivo minhas próprias regras Íntimos Viva as suas próprias regras Olha só que legal Tá vendo? Use íntimos E faça as suas próprias regras Amaral Muito bem Doze horas Doze minutos Vamos em frente Com o programa da comunidade Nós vamos trazer informações Sobre o novo sistema Que passa a valer O sistema de bilhetagem eletrônica Nos ônibus da capital amazonense Aliás que dificultam Na minha opinião Dificultam ainda mais A maneira como o usuário Vai se portar diante Do transporte público de Manaus Que recebe investimento Tem um sistema eletrônico Mas que infelizmente Na infraestrutura Ainda continua precário Acompanhamos a matéria aqui Por favor O sistema da meia passagem E da gratuidade Será por meio Do reconhecimento facial Segura o direito do estudante De quem realmente precisa Do sistema Agora você sabe De repente alguém rouba A sua carteirinha Você tem Aparece lá O cobrandor vai saber Que não é da pessoa O projeto era estudado Havia três anos Agora a ideia É acabar com as fraudes Referentes às carteirinhas Meia passagem E de gratuidade É que muitas pessoas Que não tinham esses benefícios Se passavam por terceiros Para não pagar o valor da passagem O número de fraudes por mês Chegava a 120 mil Já o prejuízo Passava dos 200 mil reais Homem usando carteira De mulher E vice-versa Pessoas Pais usando carteira dos filhos Se o usuário tentar fraudar o sistema A carteirinha fica bloqueada Se ele for reincidente O benefício será suspenso por seis meses Ainda hoje pela manhã Na SMTU Os motoristas do Executivo e Alternativo Fizeram uma manifestação Eles querem a conclusão do processo licitatório Nós que estamos habilitados Colocamos toda a nossa documentação correta Passamos por tudo Concordamos com todo o processo licitatório Nós estamos sendo prejudicados por isso Apesar do processo ter sido suspenso Pelo Ministério Público Estadual A SMTU espera resolver a situação Junto ao MPE Em 45 dias Olha, isso aqui foi ontem Essa questão aqui foi ontem Essa manifestação dos motoristas Ali do Executivo Agora eu queria falar uma coisa interessante Quando a gente fala de sistema De transbilhetagem eletrônica Carteirinha A diminuição da fraude Pelo reconhecimento biométrico Meu amigo, deixa eu falar uma coisa pra você Tem reconhecimento biométrico Melhor do que a foto Quando a carteirinha de meia passagem Tinha a foto A fraude era reduzida Coloca a foto no documento Que ali o cobrador vai olhar pra foto E vai olhar pra pessoa E vai ver quem é A mesma coisa Agora, a questão É exatamente essa De fiscalizar Se você tem a figura de uma pessoa ali Um cobrador Que está fazendo aquele trabalho E ele olha aqui a foto Vê que não bate Olha, essa carteira aqui não é sua Aliás, Marcelo Asmar Antigamente, na época que eu era estudante Quando acontecia Esse tipo de tentativa de fraude Existia dentro da lei municipal Uma 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 questão que Viabilizava que o cobrador Recolhesse aquela carteirinha Ela era automaticamente recolhida Ou seja Mediante a fraude A carteirinha era recolhida Ou seja A gente investe muito Em sistema eletrônico Pra dizer que é moderno Mas se fosse realmente moderno Não tinha fraude no sistema eletrônico Eu só acho o seguinte Amaral Instalou o equipamento Está gastando com o equipamento Eles têm aí o estudo deles Que vai comprovar Se houve essa diminuição da fraude Se realmente esse dinheiro Que antes era jogado fora Por causa das pessoas Que não tem que ter a carteira Que não tinham a carteira E que acabam utilizando a carteira de terceiros Tem que se fiscalizar também os empresários Pra que esse Todo esse dinheiro que seja aí Economizado com essa fraude Que será evitada De acordo com os estudos deles aí Sejam revertidos nas melhorias aí Do transporte público Que essa semana mesmo Nós mostramos aí A dificuldade de ontem A dificuldade que é o transporte público Ônibus sucateados Ônibus todos destruídos Sujos E eu acho que o usuário Que faz uso desse transporte Não merece isso A gente fala muito de dignidade aqui Dignidade é uma previsão constitucional Que é a nossa lei maior Que está ali cobrindo Fazendo a cobertura De todas as outras legislações E a gente precisa obedecer O que diz a nossa constituição Dignidade É isso que o usuário Do transporte público Precisa E pra isso Se tiver que usar Reconhecimento biomédico Se tiver que usar câmera Se tiver que fazer Tomar todas as medidas Previstas aí Mas portanto Que no final Resultem de maior Dignidade pro usuário Que sejam tomadas as medidas Mas o que importa é que Se pague a passagem de 3 reais Mas se pague a passagem de 3 reais 3,50 não é isso, Amaral? 3,50 Pra um transporte que seja digno Que se chegue E que todo mundo possa usar Que todo mundo tenha essa possibilidade De usar 12 horas e 17 minutos Amaral Você fala tanto de prejuízo No transporte público Da capital O empresário vive Reclamando de prejuízo Não, não, não Que o transporte público Não dá dinheiro Mas não larga o osso Será que dá prejuízo mesmo? Tenho lá minhas dúvidas Claro que não dá Não vi nenhum empresário Andando de ônibus Não vi até hoje Nenhum empresário Quebrei Estou andando de ônibus Sinônimo de prejuízo É andar de ônibus Quem tem prejuízo É quem pega ônibus lotado Meu amigo E que agora Tem mais uma dificuldade Porque isso acontece Realmente Isso aqui para uma senhora de idade Que usa o Passa Fácil É complicadíssimo É cada vez dificultando mais A vida do passageiro A vida do usuário Bota o documento com foto Coloca a foto lá do usuário Do cartão Que eu quero ver Se não tem uma fiscalização eficiente É o cara crachá Sem sistema eletrônico Ah, vai investir em sistema eletrônico Investe em ônibus novo Em terminal reformado Coloca ponto de ônibus Onde não tem Faz a linha de ônibus Chegar onde não chega Onde o trabalhador tem que andar 3, 4 quilômetros de madrugada Para chegar até o trabalho Chegar e pegar um pau velho Que muitas vezes quebra no meio do caminho Como nós já mostramos aqui Vamos em frente com o programa da comunidade Tem certos absurdos Que não dá para a gente compactuar Não dá Mas não dá mesmo, né? Vamos reclamar Mas é assim mesmo 12 deus Marcia Lasmar Chegando com dica Para você que está aí do outro lado Eu tenho uma grande novidade para você O consórcio Honda está dando 50 motos CG 160 Titan todos os meses Na promoção Chegou a sua vez Para participar é muito fácil Compre uma cota de consórcio Honda E você já estará concorrendo E você que já é cliente do consórcio Honda Pague suas parcelas em dia E aumente ainda mais as suas chances de ser premiado É muito fácil e barato comprar a sua Honda E o melhor de tudo Você não paga juros Olha só Pop 110i a partir de 103 reais mensais Bis 125EX a partir de 164 reais mensais Não perca tempo Faça já o seu consórcio E participe da promoção Chegou a sua vez Já saiu o primeiro sorteio da promoção Os 50 ganhadores representam 18 estados E o próximo sortudo a levar uma linda titã CG 160 para casa poderá ser você Acesse o site Saiba mais informações E veja a relação completa dos ganhadores Amaral, é com você Obrigado, Marcinha 12 e 19 Já já tem destaque de polícia Na tela do programa da comunidade Direto do João Paulo II O fechamento de uma boca de fumo Nunca mais a gente tinha ouvido falar, né? Mas a polícia militar começou a tocar o terror Fazendo a reversa, né? E fechou um ponto de venda de drogas No João Paulo II Três pessoas acabaram presas Drogas foram apreendidas E o detalhe é que bandido monitorava a rua Com câmera de segurança Para ver toda a movimentação A gente explica esse caso já já Depois do intervalo Drogas para ser mostrível Legenda Adriana Zanotto